Os caras não sabem fazer montagem Olha o tamanho da imagem que o cara colocou Que bosta de montagem Todo dia é essa Comigo segurando a porra do mouse Comigo segurando a porra do desfiado Me tomando o cu Não te come Não te come Que isso, o Pepo tá cantando, velho Aí, olha o Pepo cantando Olha o Pepo cantando Ele tá cantando Ele fazendo cocô ao mesmo tempo É, mano O Pepo cantando uma capela Eu tô com a trota Eu tô com a trota Eu tô com a trota Eu vou dar muito bom, Pepo Muito bom, Pepo Olha o nick do cara, velho Qual que é o nick do cara? I hate chum I hate chum? Nossa, velho E eu tô contra o BRTT do Nordeste BRTT do Nordeste Eu como chame também Olha ele abrindo o compasso, trota Vai ralando na boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Sobe e desce na boquinha da garrafa Caramba, mano Aquele sushi que a gente comeu lá Tá começando a me dar um revertério, trota Nossa Pesado, eu tô pesado Tô fazendo o mínimo de movimento possível aqui Eu tô sentindo que hoje tem Meu primeiro pentakill, mano Em Summoner's Rift Eu já fiz no Aran Mas o Aran não conta, né, mano Não! Olha, se eu prender ele de novo A gente mata ele, viu? Sim, 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 sim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana Eu tô sem mana Filha da puta Não, não, gordão Não Não, o que, tio? Eu sou sujeito homem Vai, pega ele, mano Eita, porra Calma, calma, calma Mano, você tá em choque, velho Eu sei jogar League of Legends, mano Tô sabendo Ih, sai daí, sai daí Oi, socorro Me salva Oi Não tem como não Não, filha, não Corre, corre, corre Vai, 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 vai Moleque, eu tô muito bom É, ué Nossa, os caras gostam de você, hein, mano BRTT do Gordeste Eu como a Shana I hate Shun I am Shun E Homem Torto Da piroca torta Toma Ai, caralho, chegou ali Uma tarde, velho Eita, porra Pão quebrando Cadê o outro? Toma Volta, meu pênis Volta, meu pênis Volta, meu pênis Olha o passo A reza vai começar a acontecer aqui, irmão O Jim é da hora, mano Ele coloca a planta do Cannabis no chão, trota Aduken Olha o outro ali, perdido Ah, eu vou pra cima aqui, velho Vai, 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 vai Tá com o Ignite? Não tenho, não tenho Vai, calma Vai Vai Vai, vai, vai Olha o Demon Olha o Demon Vai, vai Vai, maluco Respeita o rato nessa porra Eu tô sentindo Tá ficando forte Moleque, 10 minutos, tô 4 barra 0, moleque Puta vida Ajuda aí Nossa Ajuda aí, ajuda aí Malando, corre, viado É em nome do pai, do filho, da sua mãe Aquela desgraçada que nos luta Seja um, filho da puta Vai tomar em todos os lugares Vai matar, matar, matar Vai Errou Fodeu Ih, mano Errou Oi Puta, aí deu ruim Vai, 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 vai Tô chegando Nossa Chegou isso Caralho, que porra é essa? Olha o Caçadinho como é que vem Nossa, vai só pra palha Olha como é que ele vem, olha É asmático, Caçadinho é asmático, né Cê só ouve no ouvidinho Asmático pra caralho, truta Na porra Olha a asma do Caçadinho, meu truta Socorro 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 Socorro, caralho Vai, vai, mano Eita, beita Vai, vai, vai Mano, deixa eu morrer em voo não, guys Olha o jibre, olha o jibre, olha o jibre do outro lado aqui, ó Não, vai Tá vivando, tá vivando, tá vivando Ah, morri Relaxa, guys Flecha aí, flecha pro covil, vai perder o dragão Flecha, flecha, flecha Eu tenho ult, eu tenho ult Eu tenho ult Tu tenho ult? Tenho, tenho Só que eu não posso Eu estou metendo ult lá, você mata Ei, nome não pai, meu filho Infirito pênis Vai, todo mundo Ah, velho Ah, fui solado, velho Caralho, mano Mandei mal, mano Demais Boa, caralho Boa, boa, boa Já vi Vou descer com outro Ih, vai dar muito bom Tomei stun, velho Em nome do pai Do filho Do espírito santo Que a sua mãe esteja parida em mim Ah, deu muito bom Vamos levar a torre, vamos levar a torre Linda, caralho Os caras estão vindo aqui Olha aqui, velho Vai, vai, vai Mula Pega, pega Mata ele, mata ele Mata ele Seu lixo Matei ainda Matei, matamos, matamos O cara deu mó volta Pra vir me matar e morreu Pô, mano Estou jogando tão bem Com esse boneco aqui Que mereceu uma skin dele, viado Mano, não vejo a hora De abrir a reza aqui, meu trota Começou Em nome do pai O filho que não preza A mãe que não reza O capiroto que não está aqui Nossa, eu vou morrer, mano Só vaza, só vaza, mano A galera está botando o fantasma No banheiro Olha Não tem o que fazer, né, tio O capiroto que não está aqui O que é isso? Não sei, meus amigos estão falando Que tem burro Atrás do gordó Que são fantasmas Não estão entendendo nada, velho Peguei que isso aí não, velho Peguei É que meu quarto está bagunçado, viado Alô Vou pegar ele Vai, vai, vai Eu vou lutar, hein Esse pá O pai que está Desgraçado, velho Porra, mano Pô, deixa eu farmar, vai Caralho 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 Eles começaram o Dragon Velho, pera, pera, pera Que eu vou voltar Vou voltar neles Voltar neles Voltar, voltar O pai Do filho celestial Cala a boca Vai tomar no cu Ah, velho Ah, eu achei tudo errado Vai, vai, guys Vai, vai, vai Ah Olha o Kels Olha o Kite Agora é o momento do Kite Não vi Nossa, velho Lampra, cadê você, velho? Guys O que houve, guys? Suriu E aí, Luciano E aí, Luciano Ah, fui solado, velho Caralho, mano Mandei mal, mano Ah, mano O que que tá acontecendo? Luciano Seu boneco tá bugado? Tá sendo deletado? O pai Que espera a alma silencial E você vem aqui agora E pega no meu pé Errou Nossa senhora Nossa senhora Me ajuda, me dá, me dá Tô bebão, truta Ó o artigo de oração aqui, truta Pra você, sangue bom Véio, alguém me salva aqui, mano Eu vou, vou O pai O filho O jovem O espírito Que sempre condizem Samuel's Rift Só do lixo Nossa, velho Essa cura foi muito boa É uma aclamação Acho que não dá não, Cauê Não dá não, Cauê Não dá não Ai, caroca Vai cair em mídia aqui, guys Vai não, acho Acho que a gente consegue defender Eu vou ultar, eu vou ultar Eu vou ultar qualquer coisa aqui Eu vou ultar no Luciano Pra afastar O pai O filho E o Zé Mané Tô pegando os caras aqui também Dessa porrada nele um pouco Não gasta muita coisa não Tome cuidado Que ele é trai Tem muita Boa Nossa, fica aí, caramba Mula Aí, aí Prendi, prendi, prendi Vai, vai, teu, teu Nossa, boa, caramba Ai, humilha Nossa senhora, hein, mano Que bela luta minha, hein, guys Nossa senhora Mula Ah, mano Nossa Nossa senhora, mano Agora a gente vai ouvir Vocês malucos Putz grila, veado Aê Furidos de filhas da puta Por que você não está atrás de mim, ô Lampra? É muito ruim, velho Oxi, deu útil O pai amado O filho que está em nosso coração A nossa vida não para Vem aqui e me dá um beijão Hoje não Então vai, tudo nosso, tudo nosso Na papicinha ela empina o bumbum Na papicinha ela empina o bumbum Vamos voltar, vai galera É o queijo Pega esse cara aí, velho Errou Nossa Relaxa, 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 relaxa Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Vamos fazer o Arapuca Aqui ninguém está vendo 10 segundos para o ult Calma, calma Pega ele, pega ele, pega ele Uma dádiva dos ninjas Vai ser Foder, Cauê, na moral, mano Porra, na moral, velho Desnecessário isso, mano Vocês vão matar ele? Eita, mano, os caras estão tomando um atraso ali, tio Mano, os caras não vão conseguir matar Olha os caras Olha os caras aqui, tio Que isso, Lampra Olha, eles gastaram tudo Eles gastaram tudo aqui, galera Agora é nosso Pegar de novo Caralho, como é que eu não matei, tio Vamos fazer a voz do Lampra aqui, ó Boa, guys Olha esse unga, galera Ele vai roubar Rouba Pega esse arrombado aí, guys Pega esse arrombado Pega esse arrombado O pai Celestial Que nos aguarda Meu Deus, vai Acaba essa parede de vento aí logo, porra Tem o curar, tem o curar, tem o curar Caralho, voltou tudo para a bunda, viada Faleceu Perdeu o jogo Perdeu o jogo, tio 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Errou 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 Vambora, vambora Vamos ganhar o jogo, guys Nossa senhora, meu trota Vaza, é pra vazar É pra vazar Vaza, vaza, vaza É pro E-Top Tá, 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 tá Vem, 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 vem Vem, vem aqui, galera Ajuda aí galera, eles vão acabar o jogo, eles vão acabar o jogo, eles vão acabar o jogo Acabou o jogo, acabou o jogo Ajuda lá, eles vão acabar o jogo